Boa tarde, minhas amigas, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Tão bem? Estou bem, graças a Deus. Passando essa tarde de domingo para deixar uma receita do tempo da minha vovózinha, que ele é muito bom para selar os cabelos, deixar os cabelos macios, deixar os cabelos sem aquele quebradiço, sem aquelas pontas elásticas. É como se fosse uma selagem mesmo. Nós sabemos que produtos de estética, produtos de creme de beleza são muito caros. E eu vou ensinar para vocês a máscara de creme que minha avó fazia para deixar o cabelo dela lindo. Pena que não tem nenhum vídeo aqui da minha avó para mostrar para vocês como era o cabelo dela. O cabelo dela era muito lindo. Todo mundo elogiava para deixar o cabelo dela. Nossa, muito lindo. Então, meus amigos, eu vou passar no meu cabelo, vocês vão ver como é que vai ficar. Então, os ingredientes são bastante simples e fáceis de achar e também muito barato. Se você quer deixar o seu cabelo impecável, sem gastar muito, com cremes, cremes de cabelo. Fica ligadinho, tá bom? Não esquece de deixar aquele joinha para fortalecer nosso canal, tá bom? E se quiser inscrever, pode se inscrever, fazer parte da nossa família, compartilhar e vamos para a receita. Então, meninas, vocês vão precisar de quiabo, três quiabos. Vai precisar também de linhaça, semente de linhaça, tá? Vocês podem comprar nessas farmácias naturais, essas lojas que vendem produto natural. Por isso que eu paguei cinco reais, semente de linhaça marrom. E também quiabo misturado com soro fisiológico. Aí você deixa mais ou menos, você pega três quiabos, não sei o tamanho do seu cabelo. Conforme a quantidade do seu cabelo, se o seu cabelo for comprido, você pode pegar quatro quiabos e deixar de molho. no soro fisiológico. Tanto que você vê que seu cabelo dá para colocar em toda extensão do cabelo. É o que você vai fazer? Você vai pegar numa vasilha de plástico, vai colocar de molho, deixar durante mais ou menos uma hora até ficar essa babinha, tá vendo? Essa babinha, esse gel. O que acontece? O quiabo, ele é um agente hidratante e ele dá um brilho natural no cabelo. Aí o que você vai fazer? Aí depois você deixa lá de molho, durante uma hora. Aí você vai pegar a linhaça e vai colocar para ferver, mais ou menos durante uns dez minutos. Para ferver. Aí que eu já deixei fervendo a linhaça, desde mais ou menos cinco a dez minutos fervendo. Aí depois você tira a água e coa. Aí depois de ferver, aí você pega uma peneira e coa. Aí vai ficar esse líquido aqui. Aí você pega esse aqui e dispensa. E deixa só o líquido. Aí o que você vai fazer? Você vai pegar e misturar com o líquido do quiabo. Aí vai formar tipo um gel. Aí esse gel aqui, você vai passar em toda extensão do seu cabelo. Tá bom? Tá bom? Aí, lindinhas, vocês vão deixar esfriar a mistura do quiabo com a semente de linhaça. Depois que esfriar, aí você vai passar em toda extensão dos seus cabelos. De cima para baixo, dando massagens. Quanto mais tempo vocês deixarem no cabelo, mais resultado vai ficar. Mais. Ó. Pode ir dando massagem. Aqui, ó. Não esquecendo de pôr aqui também na raiz. E ele é bom que ele acelera o crescimento também. Porque a linhaça, ele é muito forte em vitaminas. Tá bom? Aí vocês vão passando com toda extensão do cabelo. Então, lindinha, depois que você passar o gel em toda extensão do cabelo, aí não há necessidade de lavar o cabelo. Por quê? Porque a linhaça e o quiabo são um termoprotetor do cabelo. Ele serve como se fosse um creme para pentear o cabelo. Então, não há necessidade de você lavar o cabelo. Com o próprio cabelo molhado mesmo, você vai fazer o quê? Você vai pegar o secador, secar. Secar ele. Tá bom? Não há necessidade de você lavar ele. Apenas, depois que tiver passada em toda extensão, aí você vai passar com o próprio secador. Você vai passar no cabelo todo. Tá bom? Então, meninas, olha o resultado. Ficou com o cabelo macio. Brilhoso. Muito bom. Você vê que os quebrados saem tudinho. Então, se quiser, depois passar um chapinho para penetrar mais, vocês podem passar. E, no caso, eu passei só o secador de cabelo. Para o produto penetrar mais no cabelo. E aí, o que vocês acharam? Estaram aqui? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Muito obrigada. Tchau.